Vamos brinco, be было de água, vamos brinco Be было de água, chequei o mar, vona do mar Beque-te-á, queIN railway o limão Beco-te-á, que o óleo, break in all the way Bata-da com brinco Sogaram-me rapidinho, mas não pegaram-me Sogaram-me rapidinho, mas não pegaram-me A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.